E aí galera, beleza? Aqui a gente vai sem enrolação para as aberturas, trocou a abertura do nada lá, até me surpreendi no meio do episódio, eu não sabia que ia trocar de abertura hoje, e foi certinho né, o fim do arco, começo do arco, trocou a abertura, foi muito legal, então a gente vai estar aqui assistindo a abertura, beleza? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, e além da abertura a gente vai estar assistindo um encerramento também, viu? Então bora! Ah, mudou a abertura, eu não sabia! Calma gente, eu não sabia que tinha mudado a abertura, eu não sabia que tinha mudado a abertura, play na abertura! Ah, a musiquinha é da hora? Sempre tem o pôr do sol né? Ah não, mas não é pôr do sol não Ah, a Kanabum, é a que cantou o filme, não é? Acho que é, é Não sei, não lembro se foi o Teleste ou se foi o filme do Boruto mesmo, eita Parece que eles fecham do passado lá, ó, do arco do passado Caraca, que abertura da hora Caraca, será que vai ter Borushiki versus o Kawaki lá? Caraca, caraca gente, será que vai ter o Borushiki versus o Kawaki lá? Meu Deus, que abertura muito foda, espero que aconteça né? Ó, não sei se tem no mangá, eu não leio o mangá, mas será que vai ter alguma coisa assim? Eu não sei cara, mas essa abertura me pegou de surpresa, eu nem sabia que ia trocar de abertura Então vamos ver o encerramento também, porque se trocou a abertura, trocou o encerramento Então bora de play Quem que é essa? Ó, a saradinha Vai virar com o terceiro Tomoe O terceiro Tomoe vem gente Vira, 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 vira Ó, tá ficando rosa Ah, não tá com o terceiro Tomoe Mas tá fofinha a sarada, mano Ué, quem que é essa aí? Sumire? Ah, essa é a sarada né? Ah, é a sarada de vários tipos Tipo astronauta De escola Jogador de tênis Aí Até hoje eu não entendo como funciona Ó, sarada patineteira Sei lá como que fala Ah, fofinho Nossa, eu tava tendo a sarada hein O terceiro Tomoe vem Foco na sarada Na nossa capitã Se afogou? Seria muito genial se no final dessa Encerramento Viesse um olho vermelho Aí eu falava Ah, não tem como não, mano Ah, eu pensei que ia vir um olho vermelho Mas parece que não vai vir não Não veio Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Foram duas Músicas bem boladas Bem da hora, viu? Gostei muito da abertura Inclusive E do encerramento também Mas a abertura Me pegou Porque eu não sabia Que ia trocar Mas enfim Eu te espero Até o próximo vídeo E falou